Bom, agora sim, olha, vai ser uma hora bastante emocionante pra mim. Nós vamos matar a nossa vontade de rock'n'roll com uma amiga querida que eu não vi há muitos anos. E nós tivemos um encontro lá no meu camarim absolutamente emocionado. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando mudei pra São Paulo. E nós tínhamos o mesmo gosto, as mesmas coisas, e por incrível que pareça, ela tinha 13 aninhos de idade e eu 21. Minha queridíssima amiga, e ela tá hoje me presenteando com a sua primeira vinda a todo seu, que foi uma luta pra gente descobrir endereço, telefone e tal, pra poder trazer ela aqui. Eu sou apaixonado por ela e pelo talento dela. Ela tem atitude de sobra. Nós estávamos conversando, inclusive, que ela tinha 16 aninhos e ela foi pra Londres, montou uma banda folk, ela é insuportável. E quando voltou ao Brasil, foi a primeira mulher a assumir guitarra de uma banda brasileira, que foi a Rita Lee e Tutti Frutti. E ela segue com força total. Minha amada e querida amiga, Lucinha Turnbull. Quero que você não chore mais, quando eu te ir embora. Não pense que eu possa te esquecer, tenho que seguir lá fora. Quero que você não sofra mais, quando eu partir agora. Sei que o tempo logo vai passar. Juro que estarei pensando em você. Toda manhã brilhar, toda manhã brilha o sol. Mesmo que você não veja. A brisa do meu amor. Que envolve toda certeza. Ficamos juntos de novo. Toda manhã brilhar, toda manhã vive o sol Quero que você não chore mais Quando eu seguir embora Não pense que eu possa te esquecer Tenho que seguir lá fora Quero que você não sofra mais Quando eu partir agora Sei que o tempo logo vai passar Juro que estarei pensando em você Toda manhã brilha o sol Mesmo que você não beija A brisa do meu amor Que envolve toda certeza Ficarmos juntos de novo Toda manhã vem cá, toda manhã vem do sol Toda manhã, toda manhã Toda manhã vem cá, toda manhã vem do sol Toda manhã vem cá, toda manhã vem do sol Nós nos conhecemos em 1966, essa pequeninha aqui, Zé, tinha 13 aninhos de idade E eu 21, um senhor idoso, né, Carneiro? Você vê que coisa impressionante Quando eu te revi, Lucinho, a carinha é a mesma Quando eu te revi, me deu, sabe aquela coisa? Eu me senti, de fato, jovem de novo Forever young Forever young Ó, isso aqui faz parte da nossa vida É, não, é Isso aqui, ó, Revolver Meu pai trouxe o disco, o Revolver, de lá, da Inglaterra, na época, né Ele era ministro pleno potenciário lá e trouxe E eu chamei, eu chamei a Lucinho pra gente ouvir junto A paixão que a gente tinha por Beatles era uma coisa sensacional Agora você vê Cada disco era melhor, né É, é verdade Impressionante, né Não, você ficava esperando, eu tava falando com ele hoje, né A gente ouvindo o Dylan no carro, né Você ficava esperando o que o Dylan ia dizer, o que os Beatles iam dizer Porque tinha poesia, tinha entusiasmo Claro E por falar nisso, eu sei que, imagina 50 anos depois daquela história, né Mas, você, estamos em 2016 e você tá fazendo, inclusive, um show Falando de Dylan, falando de Beatles Enfim, conta pra mim É uma mistura, assim, um apanhado geral das coisas que eu fiz até agora, né Eu trabalho com o Touch Fruit A Aroma, que o Gil fez pra mim Tem a Luminosa, que o Gonzaguinho fez também É, tem música do Gil e do Gonzaguinho Ela é insuportável, é esse mesmo É verdade E tem coisas novas também, né Então, aí eu montei essa banda maravilhosa Zé Ruivo, né, dos teclados Zé Ruivo Carneiro Sando, meus fones de bateria e vocal Todos fazem vocal Tudo gente da maior qualidade Tommy Penhasco, que vai fazer guitarra em vocais Não pode vir hoje Tadeu Meneghini Esse som de craviola aqui Nessa craviola é dos anos de setembro, né Coisa mais linda, né Tinha, olha, tinha um, esse som me lembra muito, o Rubber Soul Porque eu acho que o John tinha estreado uma guitarra de 12, dessa aí Bem folk, bem, acho que foi No Rubber Soul Será que era Né Norwegian Woods, né Yeah Aqui, né Tá grave pra mim Tá grave pra mim Tá grave pra mim Eu tô me sentindo um menininho de novo Ai que coisa boa, Lucinha Se você estiver, eu tô lá, vai ser no Sesc Belenzinho, lá no Teatro Sesc Belenzinho, dia 11 às 21 horas 11 de março, nós estamos em março, é dia 1º hoje É verdade, é mesmo Fica na rua Padre Adelino Mil Tá certo? É isso mesmo? Tá certo Olha que eu tô emocionado que eu vejo essa pequenininha Que coisa mais bonitinha Sou uma criança, não entendo nada Mais uma? Mais uma, você vai fazer uma com a gente? Fazer uma com a gente não Estão dizendo, tem que encerrar, tem que encerrar, então vamos encerrar Então vamos lá Encerra com ela, ó Nossa terça-feira tá acabando, mas o nosso encontro tá marcado pra amanhã, às 22h30, pode vir 10h30 da noite também, que eu aceito E um pouquinho mais da nossa faixa jovem, você vai ver hoje com o sexto episódio da série Humor.docs E a gente se despede com mais um pouquinho dessa bonitinha e essa turma que sabe fazer rock brasileiro Como ninguém Lucinha Turnbull, valeu! Obrigada 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 Do I have to keep on talking till I can't go on While you see your way But the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Do you know what I'm saying You can get it wrong until you think that it's all right Think of what I'm saying We can work it out and get it straight or say goodnight We can work it out We can work it out Life is very short And there's no time For first seeming fighting, my friend I have always thought That is a crime So I will ask you once again I've seen my way Only time will tell if I am right or I am wrong While you see your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can work it out